Ali no meio Abre alas, abre alas meu povo Abre alas, eu quero passar na Gilson Vamos passando Levante as bandeiras se você não estiver visualizando O ganhador, o ganhador Repete a iluminação aí meu amigo Gilson Cartela de número 00, 3860, dígito 1 Cartela de número 00, 3860, dígito 1 E aí? É onde? Eu acho que não Tá vindo? Tá vindo ou não tá? Não? Não, Gilson Mas vai passar não E agora? Quem é que tá sinalizando a colada? E aí produção? Atenção minhas bandeiras, vamos combinar uma coisa agora Abaixem as bandeiras Vamos ver se tem alguma manifestação Se não tiver nenhuma manifestação Vocês levantem as bandeiras Se não tem nada de movimento perto de vocês Se não tiver nenhum movimento vocês levantem agora As bandeiras Tá tudo tranquilo Se estiver tudo tranquilo aí Levantem as bandeiras agora Tá, então não tá aqui Que pena pra ela, né? Que pena Rapaz, eu vou te contar Ela vai ficar muito zangada 15 segundos, Gilson 15 segundos Vai faltar 15 segundos Vai Após 15 14 13 Vai 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 Vamos recomeçar